E aí, guerreiros, firme e forte, vamos ganhar mais essa eleição, vamos colocar uma pessoa jovem, um guerreiro igual o pai, que sabe tratar as pessoas bem, um homem de bem, esperamos contar com vocês e vamos pra cima, vamos porque a Pedra Branca não pode passar pelas mãos que está passando e já passou. Um abraço pra todos, eu tenho certeza que vocês vão vestir a camisa novamente.